Olá, eu sou o Agasso e, caras, eu tô muito feliz porque a gente está aqui com Pokémon Shield finalmente pra fazer a gameplay do início, galera. Vamos que vamos, sem perder tempo, mas eu quero dizer a vocês que a gente vai fazer uma série completa do jogo, então vem com a gente, todos os dias, duas gameplays do jogo, de mais ou menos 40 minutinhos, uma hora até a gente zerar, então embarca nessa, galera. Já deixa aquele like mitológico se você tá empolgadaço com Pokémon, vai aí nos comentários e comenta a hashtag Pokémon porque chegou o primeiro jogo da franquia principal para o Nintendo Switch. Sei que a gente teve Let's Go, sei que a gente teve outros, mas a franquia principal, esse é o primeiro, super aguardado, tava muito, muito empolgado, se você me segue nas redes sociais você sabe disso, então vamos lá. E se você é novo aqui no canal, se inscreve apertando o botão de inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo pra você não perder mais vídeo. Ativa o sininho da notificação também, tá? Tô aqui na tela de seleção de personagens porque a primeira coisa do jogo é escolher uma fotinha pra gente. Eu vou escolher esse cara... Ah, vai, esse cara aqui normal, tá bom? Ok. Vamos botar o nosso nickname aqui agora, galera, aquele macetinho que eu falo pra vocês. Jogo de RPG que tem muito diálogo, coloca o seu nome todo em Caps Lock. E aí você diferencia melhor o seu nome do resto do texto. Muito bem, vamos lá. Caraca, eu tô muito empolgado, velho. Uou! Isso apareceu no trailer lá no começo, cara, quando eles divulgaram o primeiro trailer. Seja bem-vindos, todo mundo, seja bem-vindos para o mundo incrível de Pokémon! Nossa região amada, chamada Galar, é um lugar incrível com uma natureza empolgante, cidades lindas e muitos Pokémon que a gente compartilha em nossas vidas. E como você sabe, nossa sociedade foi muito... conseguiu prosperar. Ai, que bonitinho esse Pokémon. Graças à ajuda dessas criaturas misteriosas que a gente chama de Pokémon. Sim, Pokémon estão em todos os lugares, no mar, no céu e até mesmo nas nossas cidades. Infelizmente o jogo não tá em português, tá, galera? Por isso eu tô tendo que traduzir pra vocês. E vamos que vamos. E todos aqueles que a gente escolhe criar e treinar, podem batalhar e competir. A gente chama eles de treinadores Pokémon. Mas eu tô falando demais. Por favor, deixe introduzir a mim mesmo. Meu nome é Rose e é um prazer estar aqui. Agora, leve os seus olhares para o melhor treinador da região Gala. O treinador que nunca foi derrotado. É hora da exibição do Leon. Rapaz, caramba. Tô muito feliz de estar jogando esse jogo, velho. Esse aí é o campeão. E, cara, ele tem o Charizard, velho. Maravilha. Cresci jogando Pokémon. A gente vê onde tá chegando. É a primeira vez que a gente tem Pokémon num console de mesa da franquia principal, galera. Então, vamos lá. Exibição ou não, Leon. Ih, acabou de passar. Eu não perco batalhas, Rayhan. Charizard, Dynamax. E já começa mostrando a grande mecânica do jogo, que é o Dynamax. Que é o aumentar do tamanho do Pokémon. Gera meio que um casco ilusório dele. Aí ele fica gigantão e usa todos os seus poderes. Pokémon Shield. Maravilha, cara. Legal, uma exibição inicial aí para mostrar. Já mostra isso. Eita. Tá bonitinho, né, velho? Olha, que da hora. Nosso rival batendo na nossa porta para nos chamar, provavelmente. Ah, meu Deus. Olha lá, velho. Vamos que vamos. Olha o nosso personagem aí. Esse jogo também tem uma customização de personagens, tá, cara? Muito mais robusta do que os anteriores. Opa. Olha lá, olha lá. Ó, esse é o seu novo telefone, acaso? É, você estava olhando a exibição do Lee, mas você não pode torcer para ele com as suas mãos ocupadas. Você sabe que o único jeito de torcer para o Lee seria a sua pose famosa do Charizard. Hopi, eu não esperava ver você aqui hoje, meu querido. Esse é o grande dia? Sim, exatamente porque eu vim correndo aqui para pegar o Agazo. Ah, tá bom. Galera, deve ser o dia que os pokémons são dados para as suas crianças saírem em aventuras, aí como a gente está acostumado, né? Então, eles estão vendo essa exibição e ele gravou a exibição na casa dele. Vamos lá, Agazo. Ele deve estar aqui a qualquer instante. E Lee sempre traz presentes quando ele visita, então eu não esqueceria a sua mochila se eu fosse você. O Lee é o irmão dele, que é o campeão, né? Que a gente já viu pelos trailers. Eu tenho que correr agora. Vejo você na minha casa daqui a pouco. Maravilha, cara. Será que a Pokédex é o celular mesmo? Olha lá, levantamos. Uh, estamos controlando o nosso personagem, cara. Estamos jogando Pokémon Shield. Eu estava esperando por isso, desde o anúncio, isso é muito empolgante. Maravilha, velho. Excelente a movimentação do nosso personagem. Basicamente, é isso que a gente faz. E, cara, está bem bonito, né? O visual está legal. Vamos que vamos. E vamos ver onde... Cadê minha mochila? Isso aqui é o nosso quarto. E olha que interessante. Isso aqui é um pequeno detalhe que, às vezes, passa despercebido. Esse Nintendo Switch que está aqui no quarto, As cores dele é a mesma cor do Joy-Con que você estiver usando. Então, eu estou usando o meu Nintendo Switch da versão Pokémon Let's Go Eevee Pikachu. E aí você percebe que os Joy-Cons são as cores do Eevee e do Pikachu. Se você estiver usando o neutro, vai estar neutro. Se você estiver usando azul e amarelo, vai estar azul e amarelo. Repara. Pequeno detalhezinho aí para você. Então, temos o Nintendo Switch aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui no nosso quarto também, galera. Se a gente tem alguma coisa para pegar. Nossa mochila ali, ó. Caraca. Isso não é uma mochila, velho. Isso é um tijolo do Minecraft. Está doido aí. É a mochila velha do papai. Nossa, velho. Está levando a mudança. O caminhão de mudança ali. E botamos o nosso gorrinho também. Maravilha. Até agora, nada de customização ainda, mas eu imagino que a gente vai entrar nas lojas de roupas mais para frente. Então, temos o Guia de Aventuras. O X, a gente abre o menu. Podemos salvar o nosso progresso, selecionando o save, tá bom? A gente pode ver o nosso mapa e pode checar esse guia quando a gente quiser. Então, o X, só para a gente dar uma olhada no menu, cara, aqui está o menu do jogo. Temos a nossa mochila. E esse jogo, aparentemente, ele tirou um monte de coisinhas que irritavam a gente, né? Algumas mecânicas e tantas. Então, aqui a gente vai poder pegar Pokémon e trocar na hora que a gente quiser. Não precisa mais de ir procurar Pokémon PC. Tem algumas coisinhas assim que foram melhoradas. O mapa da cidade aqui para a gente poder dar uma olhada. Olha lá, cara. Está o nosso Rotomfone. Que maravilha. Ok, rota 1 e 2 aqui. Que maravilha. Show de bola. Vamos sair aqui e vamos atrás do nosso querido amigo. Valeu, mãe. Ó, tá bom. Essa mochila ficou muito bonita com você. Agora vai lá. A Hopi está te esperando, não está? Mas espera. Não vai para a floresta. Só vocês dois, hein? É, até porque eu acho que a gente não tem Pokémon ainda. É aqui que eu saio da minha casa, cara. Eu não conheço a minha própria casa. Eu não sei onde eu vou sair. E a gente tem também a área selvagem, também conhecida como Wild Area, que é uma novidade aí nesse jogo. E a gente vai ter lá a câmera que a gente direciona na posição que a gente quiser. E eles disseram que eles estão olhando muito sobre essa repercussão da Wild Area para poder decidir o que vão fazer nos próximos jogos Pokémon, galera. Então, vamos ficar de olho. Porque se ficar bacana, a gente tem uma chance do próximo Pokémon ser todo câmera mexível. Câmera 360. Ó, o Pokémonzinho aí. Budildil. Isso deve ser Pokémon de gala mesmo. Eu não conheço esse Pokémon. Ha, ha, ha. Dá uma olhada pra você, a Gaza. Essa mochila véia ficou muito legal em você. Pelo menos a gente sabe que pode segurar qualquer coisa que o Lee possa trazer. Mesmo que se for tão grande quanto o Snorlax. É, o cara tá zoando o tamanho da minha mochila, igual eu mesmo zoei o tamanho da minha mochila. Caramba! Esse Pokémon, ele tem sérios problemas, cara. Ah, o Ulu! O que ele tá fazendo aqui? Tá dando bolada na parada aqui, né? Pelo visto. Olha lá. Ele tem problemas. Ei, o Ulu, seu bobão. Eu vejo o que você tá querendo. Não fica usando o Tackle na cerca. Agora, presta atenção. Você não vai passar dessa cerca. Todo mundo sabe que tem Pokémon medonho vivendo no Slumbering Wild. Deve ser uma área diferente aí. Nossa, o Ulu não para, velho. Agora que isso foi cuidado, que tal, a Gaza? Vamos correr. Mas... Aposto que eu posso correr até minha casa primeiro. Vai ser trazendo essa mochila gigante aí. Olha aí, cara. Pai de usar minha mochila, cara. Era a mochila véia do papai. Ela é incrível, inclusive. Inclusive, minha calça tá meio rasgada aqui, né? Mas tá bom. Vamos correr na casa do cara. Eu não sei nem onde é a casa do cara. Cara, que bonito a região, velho. Sensacional, cara. Qual que é a casa? Olha aqui que legal. No quintal dele, isso é um campinho de batalha Pokémon. Tem um lugar pra guardar carro, talvez, ali. Será que essa é a casa dele? Vamos entrar pra descobrir. Bom, tem uma pessoa aleatória ali. Será que é a mãe dele? É. Ainda bem, né? Se bem que a gente RPG entra na casa da galera aleatoriamente. Mãe, ele tá aqui? Ah, finalmente você tá aqui, Hop. Ó, e você trouxe o Agazo também. Olá, querido. Sim, sim, mas cadê o Lee? Eu, beleza. Vamos lá. Ele ainda não tá aqui. Pela centésima vez. Honestamente, Hop, você tem que ter paciência. Ele provavelmente acabou de chegar na estação de Wedghurst. A cidade aqui, a região de Gala, galera, ela foi inspirada na região da Inglaterra e do Reino Unido. Então a gente vai ver muita estação de trem, vai ver muita área verde, vai ver as cidades. E é uma região... Vamos passar aqui rapidamente, porque a gente vai atrás do Lee. É uma região que conseguiu evoluir em uma certa indústria aí. E os Pokémon trabalham junto com as pessoas. Então ela tem algumas peculiaridades interessantes. Vamos lá, galera. Vamos conhecer o irmãozão do Hop aí. Ele é o campeão que nunca foi derrotado. Maravilha. Ele vai esperar pra gente na rota, galera. Eu quero saber cadê meu Pokémon. Não vou explorar a casa do cara, não, velho. Vamos embora, porque eu tô muito louco para encontrar o grande campeão. Dá pra correr mais do que isso? Não sei, mas o nosso treinador corre bem. Uma distância bacana. Vamos lá, galera. Só lembre-se, Agazo. Pokémon selvagens podem aparecer de qualquer lugar se você passar por caminhos de grama grande. Eu tenho meu Ulu comigo, então eu tô pronto para as batalhas contra Pokémon selvagens. Claro, mas você não, Agazo. Então a gente vai ter que ficar longe da grama alta enquanto a gente passa. Tá, beleza. Seguinte, galera. Esse jogo também tem uma mecânica onde a gente tem três tipos de encontros com Pokémon. Um deles é encontrar o Pokémon andando e começar a luta. O outro é a famosa grama grande, a grama alta aí do Pokémon que tem aqueles encontros aleatórios. Só que nesse jogo... É, a gente vai poder entrar aqui agora pra poder exemplificar pra vocês. A gente passa pela grama e aparece uma exclamaçãozinha ao invés de começar a batalhar automática. E aí eu posso apertar ou não se eu quiser ir numa batalha automática. Tem alguns Pokémon que só podem ser capturados em batalhas aleatórias, só que eu não sou obrigado a batalhar. Então eu tenho a opção de escolha e isso é muito da hora. Fala aí, meu querido. Vamos lá. Vamos encontrar o Lee na estação. É bem aqui na frente. E a galera já tá ali na frente, né, velho? Todo mundo esperando o Lee. Famosão da cidade, né? O campeão que nunca foi derrotado. E todo mundo querendo ver ele, tinha um autógrafozinho, uma parada assim. Ah lá! Chegou todo bom pouso, né, velho? E o Charizard dele? Ainda fez a pose do Charizard que ele tava falando, né? As crianças piram. Todo mundo pira. Os adultos também piram. É muita coisa de japonês isso, né, cara? O cara chegar e... E a galera... Isso aí! Muito bom, né, velho? Olá, olá, Wedgehurst. O seu campeão, Leon, está de volta. Eu prometo que eu vou continuar fazendo o meu melhor para entregar as melhores batalhas para vocês todos assistirem. É o nosso campeão invencível. Leon, você e o seu Charizard são os melhores. Tinha que ter um Charizard, né, velho? É o Pokémon preferido indiscutivelmente da Game Freak. Bom, muito obrigado por isso. Eu espero que a gente continue treinando muito os seus Pokémon para que vocês possam brilhar nas batalhas. E aí depois veio eu me desafiar pelo título de campeão. A gente tá treinando. A gente tá trabalhando muito nas nossas habilidades de batalha, igual vocês com a gente ali. Muito bem, galera. Muito bem. Mas aquele Charizard seu é muito forte para os caras tipo a gente. É verdade que o Charizard é muito forte, mas outros Pokémon também podem ser muito fortes. É por isso que eu gostaria que os principais desafiadores conseguirem passar pelos desafios do ginásio e venham batalhar comigo. O meu desejo por treinadores de gala é trabalharem juntos para se tornarem os mais fortes do mundo. O Charizard concorda aí pelo visto, caras. Maravilha. Lee! Hop! Então, o meu fã número um no mundo inteiro veio me pegar aqui na parada. Olha pra você, Hop. Você cresceu bastante desde a última vez que eu vi você. É isso aí. É o olho... Ele falou que você cresceu exatamente. Ele falou que esse é o olho clínico que você tem, que manteve você invencível por muito tempo, não é? E esses olhos brilhantes por aqui... Ah, sei. Você deve ser o Agazo, não é? Caraca, ele me conhece, cara. Eu ouvi muitas coisas sobre você e do meu irmão menor. Eu sou o melhor Pokémon treinador, né? O treinador Pokémon da região de gala. E um fã massivo do Charizard também. As pessoas me chamam de Leon Invencível. Não é grandes coisas, não, né? Vamos lá, Lee! E você também, Agazo. Eu duvido que... Eu aposto que eu posso vencer vocês dois correndo aqui de volta pra casa. Esse Hop sempre quer ser o melhor, não é? Com um rival apropriado pra ele, eu tenho certeza que ele vai conseguir puxar ele mesmo ou empurrar esse mesmo para se tornar alguma coisa muito especial. E é interessante essa pegada de rival que o Pokémon tá tendo, né? Que o rival é aquele cara que te ajuda a dar o seu melhor sempre. Bom, todo mundo! Eu dou o tchau pra vocês por hoje. Só pôs de Charizard. Mas não se preocupe. Eu vou sempre estar perto para garantir que todos em gala tenham um momento com o campeão. Ok. Tá tentando correr desesperadamente. Deixou o Charizard pra trás. Não importa, né? Vazou. Ok. Galera! Comecinho interessante, né? Apresentação dos personagens, do local, um pouco da história. Vamos lá, Lee! Você prometeu que ia trazer um presente pra gente. Então, mostra ele. Você trouxe pro Agazo e pra mim um Pokémon. Não trouxe? Você tem que ter trazido. É, então tá bom. O melhor presente do melhor campeão é hora do show, galera. Rapaz, será que agora que a gente vai escolher o nosso treinador? Pessoal, é o seguinte. A gente... É... Eu votei. Eu votei pra vocês votarem quem que seria o nosso Pokémon. E a gente agora vai escolher... Olha eles aí, ó. O treinador... O Pokémon do tipo Planta, Grooke. E o Pokémon do tipo Fogo, Scorbunny. E o Pokémon do tipo Água, Sobo. Os três estão aqui prontos para serem escolhidos. É interessante que não foi o professor que deu Pokémon pra gente dessa vez, né? Olha que da hora. Que bonitinho, cara. Essa geração eu amei todos os três, cara. Não costuma acontecer de eu amar os três. Geralmente a gente demora um pouquinho pra começar a amar os Pokémon. Depende do anime mostrar um pouquinho pra gente. Tadinho. Mas nessa, desde que apresentaram, eu amei os três, velho. Olha lá. Beleza. Todo mundo se alinha, gente. Caramba, cara. Manda beba no Pokémon, hein, velho. Qual você vai escolher? Meu Deus do céu. Que benção, velho. Eu não sei qual que a gente vai escolher. É o seguinte. Eu votei pra vocês votarem várias vezes. Votei lá no Instagram. Votei lá no... 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 Então, vamos pegar o Coelho de Fogo aí pra gente poder testar. Eu acho que a gente vai fazer a gameplay do Sword também. Depois a gente pode pegar o Grookey pra poder testar quando a gente estiver jogando o Sword na gameplay do início. Não vai fazer a gameplay a série completa. Enfim. Vamos que vamos. Vai lá. Escolhe primeiro. Fica ligado no canal, né? Eu já tenho o meu Ulu. Ah, tá. Beleza, então, Hop. Obrigado pela... 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 Pela parte que me toca. Vem, Scobane. A galera pediu. Vamos ouvir a voz do povo. O Scobane é um tipo de fogo. Ele tem uma paixão ardente. Você quer o Scobane? Tá bom. Você escolheu o Scobane. Você gostaria de dar um nick pro Scobane? Bom, eu gostaria, mas... Ultimamente eu não tenho dado nick nos Pokémon, não, cara. Quando eu era pequeno eu usava... Eu jogava Pokémon e botava os nick, tipo, sei lá, aguado. Algumas coisas bem aleatórias, assim. Tipo, alface. Coisas assim. Mas pra nossa série a gente vai manter os Pokémon sem nome mesmo, tá bom? Scobanezinho, pá. Então, Scobane, pra você, beleza. Tá bom. Então eu vou com o Grookey. Você é meu. É, o jogo mantém a tradição mais recente do Pokémon, onde o nosso rival pega o Pokémon mais fraco que a gente, né? Quando a gente começou a jogar lá no Pokémon Red e Blue, ele pegava o mais forte contra a gente e era tenso. Mas esse jogo aqui, aparentemente, tá com uma dificuldade um pouco maior, cara. Eu quero ser o novo campeão, então fique pronto ou se prepare. Você e eu vamos fazer muito treinamento. O cara já começa com um Ulu e um Grookey, cara. Eu tenho certeza que você vai ser Hoppy. É por isso que eu trouxe esses Pokémon pra você pro Agazo. Então os dois podem batalhar e crescer e ficarem fortes juntos para tentar me vencer. Coitado do Sobol, cara. Ninguém escolheu ele. Parece eu na educação física quando eu era pequeno. E você vem comigo. Ah, Charizard vai te mostrar o caminho. Ih, rapaz, ele vai ficar o mais forte de todos, hein? Vai lá, meu jovem. Foi escolhido pelo grande treinador. Beleza! Vamos parar com essa palhaçada de treinador por hoje. É hora de jantar, galera. Traz os seus Pokémon e vão todo mundo comer. Maravilha, cara. Maravilha. Show de bola. Nossa! Churrascão delicioso. E aí é legal, cara, porque até a comida típica e todas essas coisas são inspiradas da região. Então o Pokémon entra muito nessa questão cultural mesmo, né? O que eles vão comer e tal. É inspirado, por exemplo, no tipo de comida que o pessoal do Reino Unido come, comida típica. Todas essas partes, aspectos da região são consideradas. No próximo dia, você passou a noite inteira com esse parceiro seu, certo, Hopi? Vocês dois estão se dando bem? Entendendo um ao outro? Começando a construir um pouquinho de amor? Claro que eu consegui, Hopi. O Agazo também ficou muito amigo do seu Scorbunny. Então, prestem atenção, treinadores. Acreditem em vocês e os seus Pokémon. Se vocês acreditarem em uns nos outros e levarem pra batalha esse lado de vocês, então um dia vocês podem ficar com os rivais dignos de me enfrentar. O campeão que nunca foi derrotado. Se você tá olhando pra ele ali, eu vou ser o cara que vai tá vindo me enfrentar você. Você acha que Agazo vai ser bom pra enfrentar você? Então, eu acho que ele é o meu primeiro rival. Mas eu não estou planejando perder pra ele. Tá bom, então provavelmente vamos ter nossa primeira batalha Pokémon aqui agora, galera. Os treinadores e os Pokémon na batalha. Tá certo! Agora eles estão só simplesmente se xingando ali de maneira educada pra poder começar a nossa primeira batalha. Então vamos enfrentar o Hopi na primeira batalha da nossa vida. É isso aí. E outra coisa que esse jogo trouxe é a habilidade de você poder pular os tutoriais. Então se você falar que não, provavelmente, sei lá, você não luta com ele. Mas na hora de capturar Pokémon, você vai lá e fala que já sabe capturar. Não precisa passar por aquelas coisas do cara mostrando como captura. Então, coisas interessantes que o jogo trouxe aí, ó. Beleza, então. Vamos lá. Nossa primeira batalha, pessoal. Quero todo mundo torcendo aí, hein? Talvez que todo mundo está a bordo. Pokémon e treinadores, então vamos fazer isso. Eu vi todas as batalhas que o Lee sempre teve. Eu li todos os livros e revistas que ele deixou em casa também. Eu sei exatamente o que fazer para vencer. Olha que da hora, cara. Você foi desafiado pelo Hopi. Pode vir. Mandou um mulo. E dessa vez, acho que é a primeira vez que a gente enfrenta um rival no começo da nossa primeira batalha Pokémon, que o cara tem dois Pokémon ao invés de um, né? Tá. Skorbunny. Olha como é que está bonitinho, cara. Vamos batalhar, então, galera. Tem o Fight, o Pokémon, o Bag e o Run, que a gente está acostumado. Ali em cima, no canto superior direito, tem o nome do Pokémon e o level dele. No canto inferior esquerdo, tem o nome do meu Pokémon e o level dele também. O Hulu dele é level 3. A gente tem o Tackle e o Growl. Vamos de Tackle? Pelo que dá. Olha que da hora, velho. Tacklezinho na cara desse Hulu. E ele também veio para cima. Beleza. 18 de V2. Vamos que vamos. Show de bola. O ritmo da batalha está... Que a gente está acostumado. O Hulu já foi. E essa primeira batalha é mais ou menos spam de golpe mesmo. Não tem muita estratégia, né? A gente tem o Growl. E olha lá. O Rosco Abani pegou o level aí, velho. Maravilha. Show de bola. Subiu mais um pouquinho aí. Aprendeu o Ember. Ah! Aí sim, hein? Que interessante. Não acabou ainda. Eu tenho um novo aliado no meu time. Também. Manda o Grooke aí, que agora eu tenho o Ember. Vou meter fogo nele. Inclusive, eu estou no level 6, né? Estou com um pouquinho de life destruído. Mas, ó. Tipo fogo, galera. Ember no Grooke, que é de planta, né? Nossa. Já foi dizimado. Super efetivo. Você sabia sobre os tipos e as vantagens? Rapaz, eu jogo Pokémon desde que eu tinha 12 anos, 10 anos. Sei lá, velho. Desde o Pokémon Red. Eu sabia dos tipos de batalha. É claro que depois de um tempo aí eu não joguei tanto assim. E aí eu perdi um pouco o rumo das coisas. Mas agora a gente vai recuperando. Estou assistindo o Pokémon Saimun. Assisti o Pokémon 2XY. Tamo, tamo indo, cara. Pokémon Saimun. Excelente. Excelente anime. Finalmente o Ash foi campeão, né? Muito bem, galera. Level 7 aí. E na primeira batalha a gente já ruchou aí dois levels. Vencemos ele. Você venceu meus dois Pokémon com apenas um. Você e o Scorbunny são muito fortes. 400 dinheiros por vencer, né? Porque o treinador que perde ainda aposta dinheiro. Perde dinheiro. Bom, isso foi um choque. Eu acho que eu sei porque o Lee achou que ele tinha que te dar um Pokémon também. Você e seu Pokémon lutaram muito. Quase me fez querer soltar o Charizard para entrar na diversão. Aí o Leeu que tá falando. Muito bem, Scorbunny. Por que que eu não curo todos vocês? Outra coisa que esse jogo traz, galera, de inovação. Quando a gente tem essas batalhas importantes, a gente é curado automaticamente para poder prosseguir. Não são todas as batalhas. Mas as batalhas de ginásio, você não precisa ir no centro do Pokémon e voltar. Você já é curado no finalzinho e parte para frente e continua. Isso é tudo para aumentar e valorizar o seu tempo como jogador. Isso é muito da hora. Beleza, então. Ele tem um favor para me pedir. Seja um rival de verdade para o Hopi, beleza? Empurre ele e faça com que vocês dois sejam fortes. Eu ainda quero ser forte e forte. Você me viu batalhar agora ali. Então, me leve para os ginásios, Pokémons. Você? Você vai entrar para o desafio dos ginásios? Você acha que você está pronto para a maior competição na região gala? Tá bom. Não coloque o carro antes do Rapi Dash aqui, irmãozinho. Que legal, né? O carro na frente dos bois e ele botou o Rapi Dash aí. Legal. Se é isso que você quer fazer, vocês dois têm muita coisa que precisam aprender sobre Pokémon. Especialmente o seu amigo Agazo. Antes de você começar a pegar as badges dos gims, as insígnias, é melhor tentar pensar como pegar uma Pokédex. Uma Pokédex de um treinador ajuda a aprender um monte de coisa sobre os Pokémon aí, incluindo as suas forças. Mas é muito mais do que apenas uns dados de coleção, uma coleção de dados. Ela também grava o amor e a paixão do treinador pelo treinamento de Pokémon. Beleza, beleza? Pokédexes, então. Parece que a gente vai para o laboratório de pesquisa Pokémon para procurar uma Pokédex. Maravilha, velho. Show de bola. Aqui em gala, galera, a gente tem os ginásios e os ginásios é que vão limitar o nosso level de captura de Pokémon. Vamos falar sobre isso mais para frente aqui? Ó, ele vai falar para a mãe que a gente está indo embora. Maravilha, galera. Eu acho que é hora da gente vazar. Vou só entrar aqui na casa dele porque ele falou que ia falar para a mãe dele. Não sei se vai ter alguma cutscene, alguma parada assim. Olha, a mãezinha dele já está aqui. Ó, você conseguiu um parceiro interessante, né? Parabéns, meu filho. Obrigado, mãe do meu rival. Ok. Vamos lá, galera. Seguinte. Deixa eu passar para essa outra parte aqui agora. Aê, maravilha. Ih, alguma coisa bateu. Agatha, você ouviu isso agora? O portão está aberto e o Ulu que estava aqui. Caraca, ele estava batendo na cabeça até agora, velho. Tá bom, ele estava batendo na seca muito, muito tensamente. Você não acha que ele quebrou ela? Acha? Bom, ninguém era para ir para lá. Eu lembro que a filha do professor foi aí uma vez e ela voltou bem estragada. Isso não foi nem comparado com o problema que ela tomou do professor depois que ela ouviu, né? Ela deve ter reclamado bastante. O que você diz, Agatha? A gente tem que salvar esse Ulu, né, galera? Beleza. Então, é hora da gente ir atrás do Ulu. Acabamos de ganhar nosso Pokémon e estamos achando que estamos... Vamos lá. Até então, galera, Pokémon regrava os levels do Pokémon que a gente vai capturar a partir da área. E ele fechava alguns pontos aí para a gente poder não acessar até que passasse... Ó, ó, Slumbering Weld. Isso aqui eu acho que já faz parte da área selvagem, hein, velho? Ou não? E agora, nesse jogo, a gente vai ter essa área selvagem que no encontro... Por exemplo, você está com Pokémon level 7, você vai encontrar Pokémon level 50. Só que você não pode capturá-los até que você tenha a insígnia que permita que você capture Pokémon desse level, beleza? Então, cada insígnia vai aumentando o level do Pokémon que você pode capturar. E aí você pode voltar nessa área selvagem que tem temperaturas e coisas climáticas que mudam todos os dias. E os Pokémon mudam todos os dias. Então, te incentiva a voltar cada vez mais nessa área selvagem e você encontra Pokémon de tudo quanto é jeito. Vamos lá, vamos atrás do Ulu. Ahm... Essa neblina está ficando bem densa agora. Se a gente não encontrar aquele Pokémon em breve, isso vai ser problemático. Vamos lá, então. Aqui, ó. Isso aqui é um matinho, tá vendo? Apareceu. Eita. Que Pokémon é você, velho? Skwabete. Tá, eu posso batalhar se eu quiser. Caraca, esse coelho é muito bizarro, velho. Mas que da hora. Ok. Ele está level 2, vamos dar um Ember nele. Eu gostei da energia do Skwabani, que ele fica pulando assim o tempo todo, né? Ele emana energia. Queima, coelho. Será que esse é o Ratatá dessa região, velho? Esse coelho é bizarro. Não estou falando que é o Ratatá de Galar, eu estou falando que é no nível do Ratatá. E das outras. Que você começa e enfrenta um Ratatá o tempo todo. Então, será que esse coelhinho aí vai ser esse Pokémon normal que a gente enfrenta logo no início da primeira cidade? Vamos lá. Aqui, ó. O Matinho, pra gente poder andar se a gente quiser. Vamos matar do Bulo. Inclusive. Ó, Matão aqui, ó. Olha lá. Eu posso apertar. Se eu apertar, eu acho que o B, aí não tem a luta. Olha como ele tira. Rookie D. Esse aí é o PJ. Né? É o Pokémon de pássaro que a gente sempre encontra no começo do jogo. Lógico que não é a versão Galar de PJ também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é tal? Espero que sim. Porque senão vai o cara aí no comentário e fala, ah, isso não é o PJ. Lógico que não, cara. Estou dizendo equivalente a... Eu não tenho Poké-Bola ainda, né? Deixa eu ver se eu tenho Poké-Bola pra tentar capturar ele. Ah, Baggy. Não, eu tenho Potion. Não tenho Poké-Bola. É, não dá pra capturar. Só dá pra destruir o Pokémon com toda a nossa fúria. Beleza, então. Vamos de Tackle. Aí chega algumas controvérsias aí no desenvolvimento de Pokémon, galera. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque é uma coisa que atrapalha a nossa experiência e eu quero ter a minha experiência por conta própria pra saber o que que eu posso de fato reclamar ou não. Mas as animações dos primeiros ataques estão bem interessantes, né? Vocês viram que o Tackle, o Pokémon, vai lá e tal, né? Tem algumas animações que estão bacanas, tem outras animações que, às vezes, nem tanto, mas, no geral, interessante, né? É um Pokémon que estava chorando, você acha? Sabe aqui que a gente vai ver os Pokémon lendários, velho? Olha, eu posso... Eu ia apertar o B pra tentar ver, mas não foi. Olha lá, tá vendo? Coelhinho de novo. Vamos tentar fazer o seguinte. Pra poder agilizar o processo aqui pra gente, vou botar fogo nele, vai. Olha lá, efetivo. Esse jogo também avisa se o golpe é efetivo, se é super efetivo ou se não é efetivo, assim que você clica no golpe. Então facilita até pra você que não manja muito. Ah, guys, eu não entendo nada de Pokémon. Então, ó, o Tackle é efetivo, o Ember é efetivo contra esse Pokémon. Então significa que eles vão causar o dano normal, que eles fazem o que ele tem que fazer. Se for super efetivo, causa um dano maior. Se for not very effective, né, que não é muito efetivo, causa um dano menor. Então, pra você ficar ligado aí. Tem mais informações aqui sobre os moves, se você apertar o Y, e aí você vai saber que tipo o poder e a Crace dele, né, a chance de acertar. Então, pra você ficar ligado, né, tem a descrição do golpe. Caso você não saiba, o jogo tá aqui pra pegar na sua mão e te ajudar. Vamos lá, dá um tackle desse bichinho aí. E já era. Mas eu tô curioso pra ver o que ele vai evoluir, velho. Olha lá, um coelho bem bizarro. Vamos lá, mais 19 de XP, estamos quase no level 8 aí. Que maravilha. Escorbane neles. Deixa eu tentar apertar um B aqui pra poder sair. Ó, na próxima vez que aparecer a exclamação, pra ver se a gente pode pular a luta. Vamos lá, guys, esse Ulu deve estar com muito problema. É, uma região, uma área, um tanto quanto tensa aí, né. Vamos lá. A neblina aumentou aqui pra gente, velho. Aumentou, sim, completamente. Não tô vendo nada. Isso é tenso, eu não consigo nem ver minha mão na frente da minha cara. Eu acho que eu sei por que que esse lugar não era pra gente vir. Ah, vai lá, velho. É o Zamazenta. O quê? Não, não é o Zamazenta, não. Rapaz, ele vai enfrentar esse Pokémon? Ok, um Pokémon misterioso apareceu. Vai, Escorbane, level 7. Vai dar bom, certeza. Não sabe nem o level do Pokémon. Dá um Ember nele aí pra ver o que acontece. Nada. Não teve efeito. O Pokémon misterioso olhou fixadamente em você. Hã? O movimento não teve efeito? Tá. Tackle nele, então. O movimento também não teve efeito. Será que é ele que tá causando a neblina, velho? Ah, guys, eu não consigo ver nada. Você tá bem? Que legal o evento acontecendo durante a batalha, né, velho? Vamos ao Graal, então. Acho que pouco importa o movimento que a gente usa. Também não teve efeito. Pelo menos a gente não morreu, né? Então eu tenho um Escorbane que tá pulando ali, mais ou menos. Não consigo ver nada. Só a sombra dele. Ah, ok. Ele deu uma uivada e vazou. Nosso primeiro encontro com o Pokémon raro. Poucos minutos de começar a nossa jornada, né? Pegamos nosso primeiro Pokémon. Grande dia aí pra gente. Porque tivemos um grande encontro. Ah, tá desmaiado, estragado. Parece que nossa calça não tava rasgada, não, cara. Parece que alguma coisa no joelho ali. Hop, agazo! O quê? Lee? Como é que você encontrou a gente aqui? Você não tem... Você não tem muito boas direções. Você sempre se perde. Ah, é muito bom ouvir isso pelo irmão mais novo que me deixou preocupado pra caramba. Eu tava esperando por horas por vocês dois e vocês nunca apareceram. É claro que eu vim procurar por vocês dois. Pera aí. Pera aí. Cadê o Ulu? A gente tava tentando resgatar aquele Ulu. Ah, bom. Ele tava aí. Beleza. Ele tá bem. Eu achei que... Eu vi vocês todos desmaiados na hora que eu encontrei vocês aqui. Você sabe que esse lugar não pode visitar. Mas... Levou um pouco de coragem pra vir aqui. Então eu posso entender por que você fez isso. Você fez bem, Hop. Pelo menos o Ulu tá bem, né, Gas? Eu acho que... Eu achei que a gente tinha perdido tudo quando essa neblina estranha começou a aparecer. Aquele Pokémon louco atacou. Mas, pelo menos, não foi por nada. Atacado por um Pokémon louco? O que você tá falando, Hop? Parece bem estranho que qualquer Pokémon que eu vi... Ou pareceu bem estranho. E ele tinha uma presença estranha. E nossos ataques também nem conseguiram alcançá-lo ou afetá-lo. Sério. Eles passavam por ele. Os seus ataques passaram direto por ele? Então esse Pokémon que eles dizem que mora na Slumbering Wild... Será que eles são ilusões ou alguma coisa do tipo? Fique mais forte e talvez vocês dois vão poder ser as pessoas que vão revelar a verdade algum dia. Por hora, é hora de sair deste lugar. Vocês vão estar bem. Agora que eu estou aqui com vocês. O Leon é sempre muito convencido, né, velho? Mesmo que a gente não tenha levado um sermão do Lee. Foi uma experiência bacana. Isso é uma ótima primeira página nos contos da minha lenda, né? Da minha história. Legal. Ele almeja ser um grande treinador Pokémon aí. Não esqueça de dizer à sua mãe que a gente vai sair pra Wedgehurst agora. Ou sair de Wedgehurst. Ela não gostaria que você saísse sem deixar uma palavra com ela. Mas tá bom. Vamos lá na nossa mãe visitar ela. Vai, peraí. Será que mamãe vai dar pra gente... Pokébolas? Dinheiro? Mãe! Cadê você? Eu preciso falar com você que eu estou indo embora. Oh, Skobane. Que bonitinho, cara. A gente não tem ainda parceiro Pokémon, né? Nesse jogo não tem, infelizmente. Mas ainda continua sendo um sonho que você possa botar o seu Pokémon do lado de fora e andar com ele. Assim como o Let's Go permitiu, seria legal se todos pudessem, né? Mas não é o caso nesse jogo também. Ah, Skobane não é bonitinho? Sim, eu ouvi as notícias. Ou eu tive notícias do Leon. Eu estou feliz que alguém me falou. Vai para Wedgehurst? Então, toma aqui. Um pouquinho de dinheiro para a sua jornada. Compra alguma coisa para você no centro Pokémon. Talvez algumas poções, alguma coisa do tipo. Lembra que esse Skobane vai batalhar até o fim por você. Então, não mabacalha com ele também. Ele é muito feliz, cara. E você, Skobane? Toma cuidado e cuida do meu querido agazo. Volte para casa para descansar qualquer hora que você precisar. Final. Leste ou oeste. A casa é sempre o melhor lugar. Não funciona bem em português, né? Isso. West. Home is the best. Mas, enfim. Vamos lá. Olha, tem uma bater free lá, velho. E um zumbudo. Ok. Seguimos firmes e fortes para a próxima cidade. Ou sei lá. A gente tem que encontrar o laboratório de pesquisa Pokémon aí. Está lá. Nosso incrível Hop. Melhor, esse é o primeiro grande passo, sabe? O meu primeiro passo para me tornar o próximo treinador Pokémon. O próximo campeão. Eu acho que eu provavelmente voltei no Grookey um pouquinho, batalhando contra alguns Pokémon nessa grama alta. Você também deveria ir naquela construção que tem um telhado roxo e uma Pokébola na frente. Esse é o laboratório de pesquisa de Pokémon. E também estamos vendo o centro Pokémon do lado também, né, velho? Aquele vermelhinho ali, ó. Legal, então, galera. Tem o Zulu aí. Rapaz, aí, ó. Aquilo que eu falei para vocês. Tem os Pokémon que aparecem. Aí eu posso ir ali, ver e enfrentar aquele Pokémon. Ou tem a batalha aleatória também. Alguns Pokémon só podem ser capturados via batalha aleatória. Ó. No matinho. E eu... Opa. Bleep Bug. Isso aí deve ser o equivalente a um Caterpie ou a um Widow. Eu estou falando da primeira geração porque, né? Vamos lá. Amber. Muito bem. Super efetivo. Legal. Não é muito efetivo aí, mas abaixou a nossa... O nosso ataque especial. Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. X. Pokébola. Eu tenho cinco Pokébolas, cara. Alguém me deu Pokébola e eu nem vi. Talvez minha mãe. Eu posso capturar esse Pokémon aqui. Não sei se eu capturo. Achei ele meio feio. Mas tá bom, cara. Pokémon de inseto é sempre que a gente captura primeiro. Então vamos lá. Tá vendo? Eu posso capturar porque eu sei como capturar Pokémon porque eu já joguei outros Pokémon. Mas se o cara não sabe, ele vai passar e vai chegar no momento que vai chegar o tutorial de treinar e ele vai falar. Você quer aprender? Quero. Mas aí nesse caso ele vai falar. Ó, você já tem um Pokémon. Então você sabe capturar. Hashtag perder e sair. Mais ou menos assim. Cicou? 20 de XP e temos o nosso primeiro Pokémon aí, galera. Um Bleep Bug. Não, vai chamar Bleep Bug mesmo. É isso aí. Não é bonito, né, cara? Vamos aproveitar que estamos aí na captura de Pokémon. Vamos pegar esse passarinho aqui também. Será que é esse que vira o Corvinite, cara? Vai, Scorbunny. Desce a ripa nesse passarinho aí, ó. Unnerve. Olha, cara. Então tem aquelas habilidades dos Pokémon também, né? Ele usou aí o Unnerve, que é aquela passiva que acontece quando entra dentro da batalha. Não sei exatamente o que ele fez com o meu time, mas se a gente capturar ele a gente vai conseguir ver. Au! O Scorbunny já tomou na lapa ali, ó. Vai lá. Mais um Ember. Eu acho que já dá pra enfraquecer o suficiente. Não! Por quê, velho? E até quando dá um hit crítico e acaba nossa chance. Tudo bem. Não queria mesmo esse Pokémon aí. E aí, galera? Agora, automaticamente, os Pokémon ganham o mesmo tanto de XP aí desde o começo. Então, show de bola pra galera que curte não perder muito tempo. Enfim, né? Vamos lá. Ó, tem um outro Pokémon ali que parece ser aquele coelho do rabo bizarro. Aí, apareceu mais um, tá vendo? Então as áreas de respawn de Pokémon são assim. Ah, como é que eu capturo Pokémon raro? Aparece assim também? Não. Aí é na base do aleatório. Deixa eu ver se esse é o Hulu. Não. Eu tenho que passar pelo mato mesmo. Tá bom. Vamos tentar progredir, então, galera. Deixa esse passo ali. Depois eu capturo ele. Uma Pokébola aqui, ó. Conseguimos um Potion. Tem um Hulu aqui pra eu capturar também. Inclusive. Vamos lá, velho. Esse Pokémon é muito fofinho. Ele foi extremamente popular com a galera da internet. Por que não? Não é mesmo? Vem, Hulu. Ó, aprendemos o Quick Attack agora, velho. Vamos ver o Quick Attack. Ah, da hora. Eu queria que a animação do Quick Attack fosse a do anime, velho. Que brilham no bicho todo, né? O Pikachu. Ataque rápido até hoje. Tem 400 anos e ele ainda usa esse golpe. Vamos lá. Vamos tomar uma Pokébola nesse mundo e ver o que acontece. Vamos lá. Yes! Mais um pra nossa equipe aí. O bom é que a gente já tem, tipo, 5 Pokémon diferentes pra encher nossa equipe com esses caras do matinho. Então, aí, ó. Maravilha. Nosso passarinho, nosso inseto ali conseguiu. Pode dar o nick pro Hulu, não. Hulu é um Pokémon normal. Provavelmente ele não vai ficar no nosso time por muito tempo, galera. Mas, é bonitinho, né? Vamos lá. Vamos pegar esse passarinho aqui. Rookie D. Dessa vez vai, hein? Todo mundo torcendo pro nosso quarto Pokémon aqui logo no começo. Eventualmente nosso time, obviamente, vai mudar. Então, vamos usar um Ember. Ok. Deixou ele mais ou menos ali na pinta aí. Mas não é possível que vai dar crítico de novo, hein? Vou no Lear. Timinuiu minha defesa. Toma um Ember aí de novo, meu jovem. Muito bem. Acho que com esse Life aí já é o suficiente, talvez. Pra gente poder... Eu acho até que se a gente der outro ataque, ele vai morrer. Vamos usar Pokémon e ver o que acontece, cara. Esse passarinho é mó da hora. Eu gostei dele, velho. Yes! Lembra de comemorar só quando capturar, né? Porque esse último negocinho aí é aquele que... Você comemora e ele destrói a Poké-Bola. Maravilha, então. O Ulu também, ó. O Scobani pegou level. O Ulu pegou XPzinha aí. Mais um membro pra nossa equipe. O Rokkidee. Bonitinho. E os Poké-Bola até agora eu tô gostando do design deles, né? Dos que a gente tá vendo revelados nesse momento. Tem uma Poké... Olha, o que é isso aqui? Esse é só o Coelho que eu não gostei. Esse parece ser um esquilo, cara. Paralyze Heal. Aí, ó. Um novo item. Aí ele avisa pra gente quando a gente tem um item que a gente não tinha visto antes. Ó. Vamos enfrentar esse aqui. Ah, é esse Coelho Mecatrafe. Tá, vamos capturar ele também, né, velho? Afinal de contas, temos que pegar. Temos que pegar. Vou chegar com o time completo lá no laboratório do... Do professor. Vai! Ok, tomou uma embezada maravilhosa. Eu não sei, cara. Eu acho que se o Ember bateu isso tudo... Se bem que ele tá level 3, né? Não vamos arriscar. Vamos jogar mais uma Poké-Bola nele aqui. Encher nosso time de Pokémon aleatório. Depois a gente vai vendo o que que a gente vai pegando, né? Esse aqui também parece ser do tipo normal. Maravilha. Poké-Bola, level baixíssimo dos Pokémon, não é tão difícil de capturar, né, velho? Ele tem que alegrar a galera no começo do jogo. Muito bem. Olha lá. O Ulu pegou level 4. O Scorbun é level 9. Importante isso. Level 4. Não acredito que todo mundo tá ganhando a mesma XP, mas tem o XP Share aí, né? Então é aquela coisa que talvez o cara que lutou ganhe um pouquinho mais e a galera ganha um percentual aí. Squavet. Squavet. Tá bom, esse coelho bochechudo entrou na nossa equipe agora. Maravilha. Vamos passar rapidamente aqui. E vamos... Ai, ó. Todo esse trabalho é pra passar por aqueles 4 Ulu que estavam lá na frente. O Charizard tá aí. Maravilha. Uma coisa que a galera criticou é a galera aparecer do nada assim, né, velho? Ó, você chega aqui num ponto, a galera começa a sumir, mas isso é as limitações do console também, né? Muita gente falou que isso é mal otimizado e eu vi alguns desenvolvedores defendendo a Game Freak falando que isso na verdade é otimização. Pra evitar que o jogo crash ou que tem algum problema a mais, eles fazem isso. Eles colocam uma direção ou uma distância, que é a draw distance, a partir do qual você não vê mais nada e aí você vai chegando naquela área e a coisa vai acontecendo. Enfim, né? Eu não vejo problema nisso. Pra mim tá de boa. Eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode reclamar que realmente fazem sentido, mas tudo bem. Vamos lá. E aí eu abro aqui pra gente falar. Toma cuidado com leaks. Toma cuidado com gente mal intencionada querendo atrapalhar uma campanha de um jogo. Toma cuidado com a informação que você recebe atravessada pelo Twitter. Toma cuidado em formar sua opinião em cima dessas coisas que são tenebrosas e nebulosas. Tem muita gente mal intencionada por aí, tá bom? Então, formem a sua opinião a partir de pessoas confiáveis e de gente que realmente jogou pra poder falar a parada. Não de gente que tá falando em cima de rumor. Só isso. Beleza. Chegaram no objetivo e encontraram o laboratório de pesquisa Pokémon. Você mandou muito bem do que eu na primeira vez. Eu não consigo entender nada com as direções. Beleza, então. Nosso mundo já cresceu bastante porque a gente tem alguns Pokémon conosco e eu tenho certeza que eu fico muito feliz de ter o Charizard comigo para me manter sem ficar perdido o tempo todo. Então, vamos pra dentro. Esse Charizard aí tá meio que tipo o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, né? Tipo assim, participação especial do Homem de Ferro. Aí, galera, uau! Vamos lá. Então, aqui aí o Charizard apareceu, galera. Yes! Vamos lá. Pokémon popular, né, velho? Bom, eu tenho que dizer pra professora Magnolia. Tudo aqui parece fascinante. Ah! Eu joguei com esse Pokémon na E3, cara. Ele é muito fofinho. Ele é elétrico. Um cachorrinho elétrico. Será que nesse novo anime que vai ter o Ash vai ter esse Pokémon? Porque o Pikachu já é elétrico. Ele vai ter um cachorro elétrico? Não faz muito sentido ter dois elétricos. Eu não lembro se o Ash já teve dois Pokémon elétricos no time dele em algum momento. Mas... O que que tá acontecendo hoje, Leon? Tô procurando por informação sobre algum Pokémon que nunca foi visto antes? Super forte? Eu gostaria que você parasse com essas pesquisas... Com esses pedidos esquisitos. Essa aí é a filha da professora, cara. A gente já viu também ela ser apresentada no trailer de pré-lançamento do jogo. Bom ver você também, Yumper. O Yumper é o Pokémon dela, né? Ele é um campeão de verdade quando vem ajudar você a encontrar o seu caminho por aqui. Ele já me ajudou, já me resgatou várias vezes nos tempos antigos, quando eu fiquei perdido no caminho. O cara tinha um caminho reto, cara. Ele ficou perdido nesse caminho. Beleza, então. E essa é a Sônia, a treinadora dele. O que eu posso dizer sobre a Sônia? Bom, eu gosto do jeito que ela cozinha. Ela faz comida que é uma delícia. Que tipo de apresentação é essa? Você esqueceu que a gente era rival quando a gente fez o nosso desafio do ginásio? E não era só o Yumper ajudando você. Eu também. Que da hora, velho. Ah, de qualquer forma, é bom conhecer você. Na minha Sônia, eu sou assistente da professora. Esse é o Agazo. Ele é o novo treinador de Pokémon. Coloca ele no caminho certo. Beleza? Yumper! É o Pokémon mais fofinho até agora, tirando os três iniciais, né, velho? O que ele pensa que eu sou? Ele sempre tem a cabeça dele nas nuvens. Eu fico pensando por que ele fica perdido o tempo todo. Ah, parece que você tem um Rotomfone. E aí, Rotom? Ah, que da hora, velho. Rotomfones são coisinhas pequenas interessantes, né? Ele tem um mapa e uma ferramenta de navegação. Dito isso, o Leon ainda fica perdido. Então, cuidado. Então, me diga... Desculpa. Então, me diga. Você sabe muito sobre Pokémon? É, sim, sim. Eu sou mestre Pokémon. Bem falado. Nesse caso, eu vou fazer com que você possa usar a Pokédex do seu fone Rotom. Tá vendo, galera? A gente já teve a Pokédex. Se a gente não soubesse nada de Pokémon, ela ia explicar pra gente o que é a Pokédex e tal, né? Então, ela é um presente da avó dela. Você poderia deixar a avó saber que você recebeu essa Pokédex? Ela vive na casa, descendo a Rota 2. Tá, então a professora não tá aqui. Ela já mandou a gente ir pra Rota 2. Valeu, Yamper, pela presença. E que delícia. E aí, treinador? Desculpa interromper você. Você saiu do laboratório Pokémon certo? Então, significa que você tem uma Pokédex, né? Eu adoro conversar com novos treinadores e dar a eles coisas úteis. Obrigado, cara, gentil senhor. Eu tava meio estranho ainda esse comentário seu aí, né, velho? Ah, tudo bem. Você conseguiu um potion e botamos no bolso de médicos, de medicina, de medicamentos e de itens médicos. Use quando o seu HP do Pokémon estiver baixo. Beleza, obrigado por explicar o potion. Tamo lá. Obrigado pela presença também, meu jovem senhor cidadão que dá coisas aleatórias para crianças estranhas no lugar estranho, no meio do mato. Ó, aqui, galera, a gente tem a estação de trem, né? Que é onde a gente vai se locomover por aqui. Só que a gente não pode passar porque o jogo vai travar a gente, né? Eles estão dizendo que tem uma inspeção rolando, então a gente não tem acesso aos trens ainda. Porque a gente tem que andar a pé nesse momento. O Hop tá ali esperando a gente. Vamos lá, né? Conseguiu o seu Pokédex, Sônia? Então é hora da gente encontrar Pokémon diferente e começar a construir um time forte. Mas batalhar Pokémons forte na área selvagem pode deixar o seu time de uma forma bem ruim ou todo mundo estragado. Sem mencionar que batalhar outros treinadores podem fazer. Então a gente tem os centros Pokémon. Maravilha. Ok, eles são fáceis de a gente encontrar e eles são parecidos, iguais, em todo lugar que você for. E sempre foi, né? O centro Pokémon sempre foi bem parecido aí. Pra gente poder curar nossos Pokémon e cuidar deles do que for necessário. Fica aqui comigo, Agarraza. Essa é a primeira vez que você vem num centro Pokémon? Claro que não. Então eu acho que eu não preciso dizer a você o que você já sabe. Cara, isso é demais, velho. Olha só que bacana. Se suas crianças são treinadores Pokémons, vocês gostariam de comprar algumas poções antes de saírem daqui. Não, eu tô de boa, cara. Mas eu tô indo pra Rota 2, Agarraza. Venha me encontrar quando você estiver acabado por aqui. Beleza, galera. Esse centro Pokémon também segue as mesmas coisas que a gente tinha aí nos últimos Pokémon. Que era um centro Pokémon mesclado com lojas também. Então, ó. Olha que Pokémon bonitinho aquele ali no canto. Ah... Ó, Renta Nickname. Ah, ele dá uma nota pros nossos nicks de Pokémon. Como eu não tenho nenhum nick... Quer ver? Deixa eu selecionar. Pra ver o que acontece. Blip Bug. É um nick legal. É, até porque é o nome do Pokémon. Ah lá, esse cara é o cara que troca de nick do Pokémon, né? Tá bom. Beleza. Não, não precisa dar nota pros meus nicks, não. Obrigado. Eu escolho muito bem nomes. Lembrar o movimento e esquecer o movimento. Então, ele é aquele cara que já tá aqui incorporado no centro Pokémon. Que nos Pokémon anteriores você tinha que visitar a casa dele em alguma cidade. Pra lembrar de movimento. Perder Pokémon... Esquecer o movimento. É interessante lembrar de movimento, né? Então, às vezes, um movimento que você tinha, que você perdeu, você pode relembrá-lo. O que é bacana também. Não fica perdido pra sempre. Não fica 100% dependendo de achar TM. Legal. Ah... Posso ajudar você? Esse aqui é o Pokémon Art. Você compra as coisas que você precisa aqui. E aqui é a Enfimera Joy de Galar, que vai nos curar. Vamos ver a cura de Pokémon, então. Como é que é? Curtinho, cara. Parece todo mundo em detalhe mesmo. Só Pokémon lendário, né, velho? Parece o Ash nos primeiros 40 episódios da temporada. Só Pokémon level 1. Só os Pokémon primeira evolução. Lamentável. O que é isso aqui? Olá, treinador. O que eu posso ajudar você? Temos as boxes aqui também, galera. Os boxes Pokémon que a gente deixa os Pokémon aqui. Mas... A gente consegue também mexer com isso no nosso Rotom Phone, se não me engano. Vamos ver as opções como é que estão aqui. A gente já tem o Mystery Gift, que é onde a gente ganha os presentes misteriosos das promoções que eles fazem e tudo mais. Ainda não apareceram os menus de online, que a gente vai ter muito provavelmente mais pra frente. E na área selvagem, a gente encontra alguns treinadores que estiverem aleatoriamente ali perto da gente. Tem umas limitações e tal. E você também tem acesso à conexão com treinadores que estão com o Nintendo Switch um do lado do outro. O que é super interessante. Fala aí, Hop. Peça de suagazo. Eu tava pensando. Se você é um treinador Pokémon agora, você gostaria de tentar os desafios do ginásio, não é? Ah, sim. Uma competição anual, onde os treinadores podem batalhar pelo direito de desafiar o campeão. Mas a coisa é que você precisa ser endossado se você quiser participar. E o Lee não parece que... Achar que a gente merece esse endosso. Então eu tô pensando que... Começar com a professora e ver se ela pode ajudar a gente. Você também tem que participar disso. Um rival apropriado é a coisa que todo treinador precisa para continuar crescendo forte. Eu acho muito legal esse conceito de rival atual, velho. Mantenha você motivado. Porque eu acho que isso é legal. Todo mundo tem que ter rivais e todo mundo tem que estar andando com pessoas que elevam você como pessoa. Aquele que te joga pra baixo, sai fora. Isso aí não merece sua atenção. Você tem que estar com pessoas que buscam coisas e que te fazem também querer buscar coisas, porque é assim que a gente melhora sempre. Não tenha medo de sair fora de gente que não acrescenta nada na sua vida. Fica aí essa lembrança pra você. A casa da professora está no final da Rota 2. Então vamos lá e dar aos nossos times a chance de treinar um pouco durante o caminho. Isso aí, galera. Tá bom, vamos sair da Rota 1, vamos enfrentar mais coisas. Temos lugares pra ir, lugar, região bonita, caras. Seguinte, o nosso tempo deu. A gente vai continuar no segundo episódio, que se você já tá vendo no futuro ele vai aparecer aqui pra você poder clicar. Mas antes só queria dizer isso. Adorei essa primeira experiência. Adorei ver Pokémon no Nintendo Switch de uma forma tão bonita. e a gente tem uma nova jornada com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Que final maravilhoso, improvisado aqui, galera. Não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram e nas redes sociais. Tem que ir na descrição dos comentários. Dá like no vídeo aí. E dois vídeos por dia de Pokémon pra gente poder curtir essa série maravilhosa. Quem vem, não esquece de ver. Se você assistiu até o final, bota aí que assistiu até o final. Fala o que você achou nos comentários. E é nóis, galera. Valeu e tchau. Bye.